Eu sou louco, pois sou livre Eu sou livre, pois sou único Eu sou único, pois existo Eu escrevo sobre coisas que vivo Eu entendo sobre as coisas que canto Se hoje eu danço É porque a minha arte é meu encanto Eu sou louco, pois sou livre Eu sou livre, pois sou único Eu sou único, pois existo Eu escrevo sobre coisas que vivo Eu entendo sobre as coisas que canto Se hoje eu danço Eu sou único, pois existo 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 Amém.